Fala galera, eu sou hoje na área, vamos continuar agora com o West Spot, porque sinceramente, mano, aqui ó, acabamos de abrir os capítulos 5, então vamos começar com Stranger Danger, ou não fale com estranhos, capítulo 5 com opções de um sequestrador. Que louco! Bora, bora ver isso daí, porque é caramba, é louco pra ver como vai ser a saída do Stranger Danger, porque, mano, é da hora pra caramba, principalmente, olha lá, vamos lá. Oi, Viv, o que diabos está fazendo? Ai, cara, não é o melhor capítulo esse aí, velho, Stranger Danger é o melhor capítulo. Você foi, você está realmente perdendo. Dona, não pretende que você não quer estar aqui, eu sei que você está. A mamãe está mal, eu preciso estar gastando tempo com ela. Olha lá, olha lá, ela recebeu a ligação lá, eu acho que é do hospital, né? Ah, enquanto tá carigando aqui, mano, se inscreve no canal aí, gente, eu tô precisando muito de novos inscritos, então se vocês puderem me ajudar aí na moralzinha, velho, eu tô precisando muito, eu tô sentindo que eu tô perdendo inscritos, eu queria saber o porquê que a pessoa deixa de se inscrever no meu canal, entendeu? Eu vejo nas estatísticas lá que certas pessoas assistem os vídeos e nem se inscrevem no canal. Cara, se inscreve aí, é de graça, não custa nada, e se você quiser depois sair da inscrição, tudo bem, não tem problema. Mas se inscreve, por favor, ajude um novo criador de conteúdo, eu, eu, cada novo inscrito ali me dá, sabe, uma motivação que, nossa senhora, se vocês soubessem, eu garanto pra vocês que vocês se inscreveriam no meu canal, claro. Enfim, enfim, eu tô feliz pra caramba porque, né, nova intro, nova engine, nova bordinha, como vocês podem ver aqui, oh, vai ficar da hora, né, mano, eu tô ligado. Vou deixar no link do vídeo aí, no Coisas do Vídeo, o contato do Brody que me ajudou, o Instagram dele que me ajudou. É, não fale com estranhos, capítulo 5, confissões de sequestrador, bora. Ela tem que ficar de chapéu. Eu só não acredito isso. Como é que algo assim acontece? Ela estava bem o dia anterior. Ela não foi bem, Dona. Sim, mas nada sério como isso. Bem, é bom. Você também é a doutora da Adelaide? Sim, é verdade, como ela está? Ela está restando agora, mas ela está bem. Então ela vai ficar bem. Ok, nós vamos saber mais quando nós conseguiremos os resultados de teste, mas isso não será até amanhã. No entanto, a doutora já solicitou que possuíssemos visitantes até amanhã, só para que ela possa conseguir a sua força. O que é se ela não fizer isso até amanhã? Ei, calma. Vamos, ok? Eu estou bem. Não importa, eu não ia ter parede que ia me segurar. Minha mãe... Imagina só, sua mãe está no hospital. Só vai dar para saber o resultado dos exames amanhã. Ela está internada, mas ela está estável. Nossa, mano, eu ia entrar ali, com certeza. Nem a irmã dela, que é policial, que é pistola pra caralho, nem ela aguentou o tranco. Mano, dê valor nos seus pais, mano. Eles não vão estar sempre com você, então... Não espera passar o tempo para dizer que ama. Mas eu não estava muito boa nisso. Desculpa, Dona. É ruim, não é? Sim. Olha, mano, o barulho hoje... Não sei. Eu não sei. Eu quero dizer, eu sei que você tentou me dizer... Oh, p***. É tudo bem. E aí é eu, me pôs com aquele homem estúpido enquanto tudo isso está acontecendo. O que homem? Agora vai ser tarde. Prometi, você não vai se foda. Dona, se você estiver em algum tipo de problema, você precisa me dizer. Não, não pode ser tarde. Há alguns semanas passaram. Mas tudo bem. Eu sou o acompanhador. Ele não vai pegar o policial. O que você está falando do policial? O que você está fazendo? Eu estou meando... É tudo bem. Dona, me diga. Você está meando exatamente o que aconteceu, e você mostra o que é um homem. Vamos contar tudo, caralho! Vamos lá! Ok, eu vou te mostrar. Olha essa musiquinha, velho! Olha essa musiquinha! Uma noite, no caminho para a prática de netball, eu percebi que alguém estava me seguindo. Um homem estranho. Não, não é? E ele atacou você? Sim! E você acabou de ir no swimming pool? Sim, sim. Ele fugiu, ele stole meu telefone. E é isso aí que você tivesse ele? Sim, você sabe, cidadão de arrestos. Você é tão estúpido! Você poderia ter tido! Você poderia ter tido! Por que você não me chamou de direita? Não, ele não é verdade. Você deveria ter contido com ele, você deveria ter contido, Dona. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Oh, caramba. Ele não roubou meu celular, ele não me roubou. Diga a verdade, diga a verdade. Eu não estou totalmente honestamente com você. O que você quer dizer? Ele não roubou meu telefone. Eu me enroquei para o pão para espiar. Ele me enroquei? E é quando ele atingiu você. Mais ou menos, né? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Você atingiu ele? Caramba! Dona, isso é um assalto! GBH! Ai, foi legítimo uma defesa, mano! Eu pensava que ele fosse um alien. Isso está ficando ridículo. O que? Estou aqui. Eu preciso ver o que você fez. Eu venho com você. Ele só fala comigo. Como eu vou explicar isso ao Sarge? Como é? Espera, o que? Eu pensava que você ia me ajudar. Não me derrubar. Eu sou um constatador de polícia. Eu não posso apenas cobrir isso como em algum filme. O que você pensava que eu ia fazer? Caralho, mano! Não faz isso, velho! Eu inventei tudo. Olha lá, que legal. E aí? Espera um segundo. Isso foi maldito. Uma história. Eu fiz isso. Espera aqui. O que você está fazendo? Você vai me algemar isso mesmo? Sai comigo! A filha da mãe me algemou, velho. Fica aqui. Vem aqui. Vem aqui! Por favor! Nossa, mano. Meu algemou aqui, velho. Ah, que legal. Pelo menos meu algemou em um lugar que dá pra fugir. Como é que é isso aqui? Como é que é isso aqui? Opa! Eita, mas... Nossa, tem que ser tudo de uma vez, não? Não. Um de cada vez. Um de cada vez. Vai! Easy peasy lemon squeezy. Bora. Bora entrar aqui. Emma! Ela não viu nada. Não tem ninguém aqui. Você fez isso tudo. Por que? É o que eu posso dizer, né, mano? Você ia me entregar pro sargento, né, sua safada? Cachorra. O que está errado com você? Então. 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 É... Ainda bem que ele furiu. Pelo menos eu não vou parar na cadeia. Ainda. Ainda. Eu sei que você está louca. Mas... Podemos falar sobre isso? Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Estou tranquilo. Só. Isso mesmo, Streetanza. Eu não acredito é que eu posso acreditar em nada que você disse. Não vou fazer o mais que você disse. Ainda vai ter algo que eu posso fazer para fazer isso bem? Tudo bem, eu vou estar no hospital, me acompanha se quiser, eu não me importo. E ele está de volta de novo. O que aconteceu? Quem é você? O que é você? O que você quer? O que é você? Como assim, velho? Sim. Mais merda. Como assim? Docte, o que você poderia fazer? O que você precisa perder? Pregue-me. A irmã dela sumiu? A irmã dela sumiu? Será que ele troca de almas? Tipo assim, ele pegou a alma da irmã dela? Fez a irmã dela desaparecer do negócio? E deu a alma da irmã dela pra mãe dela que estava zoada? Mano, não sei. Ai, eu não sei. Mas está tão da hora. Caramba, velho. Caramba. Enfim, chegamos ao fim do capítulo 5. Mas ainda tem mais o capítulo 5 de Paper Dolls e Domestika. Enfim. Senhoras e senhores, eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo. Se você está ouvindo eu falar agora, muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Se você puder me ajudar mais ainda, se inscreve no canal, deixa um joinha, coloca um comentário. Discomir o que você está achando, o que você faria diferente. Enfim. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Uma ótima gameplay, gente. Falou. Até a próxima.